O que pensam de você não é da sua conta O que falam de você não lhe interessa O que dizem de você não lhe diz respeito O que acham de você tanto faz O que pensam de você não é da sua conta O que falam de você não lhe interessa O que dizem de você não lhe diz respeito O que acham de você tanto faz Faça sempre aquilo em que confias Tudo que inventou para seguir O que importa mesmo é o seu caminho Ser feliz Ser feliz O que pensam de você não é da sua conta O que falam de você não lhe interessa O que dizem de você não lhe diz respeito O que acham de você não lhe interessa O que acham de você não lhe interessa O que acham de você tanto faz Faça sempre aquilo em que confias Faça sempre aquilo em que confias Tudo que inventou para seguir O que importa mesmo é o seu caminho 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 Amém